Olá, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2019. Nós já estamos aqui ao vivo no 6 Horas Notícias para trazer muita informação para você. Nossos repórteres já estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã para entrar ao vivo com a gente, mostrar o trânsito, mostrar o que foi destaque na madrugada e também nas primeiras horas da manhã de hoje. A gente já começa aí com os destaques desta terça-feira? Vamos ver. Na Zona Oeste, idoso é preso, suspeito de estuprar menino de 11 anos de idade. O crime aconteceu próximo à casa do abusador. Zonas Sul e Norte vivem momentos de terror por causa da briga entre facções criminosas. Frota de ônibus de transporte coletivo permanece reduzida em Manaus. Já são quase 10 dias de paradas lotadas e longas esperas nos terminais. Mas hoje, uma semana depois do início da redução das frotas, a situação continua a mesma. As paradas aqui neste terminal de ônibus no centro da cidade estavam assim, lotadas. Nos Estados Unidos, o governador do Amazonas convida representantes de diversas organizações para firmarem parcerias em projetos de turismo e biotecnologia. Em Presidente Figueiredo, vereadores fazem audiência pública para tentar solucionar o problema da falta d'água. Então, às vezes, a água vem tão fraca que ela não consegue subir. Então, eu vou ter que arriar minha caixa novamente para poder ter água. E Caapiranga comemora a grande safra do Cará, produto rico em nutrientes que tem fomentado a economia do município. Muito bom dia mais uma vez para você. A gente já começa chamando aí os nossos motoristas que passam ali pela Silves, pela Avenida Silves, no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Nós temos imagens ao vivo nesse momento do trânsito lá na Silves. Olha, por enquanto aí está no sinal, né? Está paradinho aí, mas a Silves ainda está nesse horário 6 horas e 3 minutos. Ainda é bem tranquilo, o trânsito fluindo nesse local lá na Avenida Silves. Aí você vê imagens ao vivo, nossa equipe em deslocamento para trazer já já novas informações ao vivo para vocês. E você vê aí ao vivo o trânsito na Silves. Fica no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Eu começo falando de transporte coletivo. Há quase 10 dias, apenas 80% da frota de ônibus, o transporte coletivo, circulam aqui em Manaus. Enquanto esse impasse não é resolvido, parada de ônibus permanecem lotadas. E olha, em vários terminais a população fica esperando por horas pelo coletivo. Vamos ver. Faz uns 30 minutos que eu estou esperando e até agora nada. Está complicado hoje. Demorou-me demais. Eu acho que isso é uma falta de consideração com as pessoas menos favorecidas, né? Os empresários só vêem o lado deles. Esse sofrimento todo completou uma semana nesta segunda-feira. Por decisão das nove empresas do sistema, somente 80% da frota está circulando. O Sinetran diz que está sem dinheiro para abastecer todos os veículos. A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação nega e informa que os recursos necessários para a compra do diesel são repassados semanalmente. Inclusive, o dessa semana já foi transferido. Mas hoje, uma semana depois do início da redução das frotas, a situação continua a mesma. As paradas aqui neste terminal de ônibus no centro da cidade estavam assim, lotadas. Enquanto empresários e o interventor do sistema, nomeado pela prefeitura, não se entendem, resta aos usuários continuar sofrendo com a situação. A prefeitura diz que fez o repasse, os empresários dizem que não receberam dinheiro e, por enquanto, como a gente mostrou aí, nossos repórteres mostraram, a situação é complicada, né? Para quem não deve sofrer, que é usuário, que paga aí pela sua tarifa e não pode ficar aí tanto tempo esperando por um ônibus que não chega. E, olha, muita gente, já conversei com pessoas nas paradas essa semana que ficaram quase duas horas esperando um coletivo. Essa situação deve parar na justiça. A gente vai dar um bom dia para a Bárbara Mitoso ao vivo agora, que está em deslocamento. E a Bárbara vai acompanhar essa situação aí do transporte coletivo que está um caos na nossa cidade, né, Bárbara? Muito bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste os 6 Horas Notícias dessa terça-feira. E é isso mesmo, Mariana. A gente está indo agora em direção ao Distrito Industrial, onde daqui a pouquinho a gente vai trazer algumas informações aí sobre oportunidades de emprego. Então, para você que está procurando algo aí para se qualificar, né, para o mercado de trabalho, fica ligadinho nos 6 Horas Notícias. E a gente, realmente, Mariana, assim, nesse deslocamento, a gente vê que as paradas, tem bastante gente, as pessoas, realmente, a gente já conversou com algumas pessoas, inclusive, né, algumas pessoas super indignadas com essa situação, porque, assim, né, essas pessoas, elas falam que elas não têm. E é fato, né, Mariana, que não tem nada a ver com essa situação toda, né, as pessoas estão, pagam suas passagens, pagam seus impostos e tudo. E o que elas mais querem é que o serviço seja um serviço de qualidade, seja um serviço que possa atendê-los da melhor forma possível, né, Mariana. Então, a gente, daqui a pouquinho, vai ver se consegue parar em alguma dessas paradas e conversar com essas pessoas, né, para que elas possam falar aí o seu pensamento sobre essa situação, né. É 80% aí somente da frota que está circulando na cidade e isso realmente prejudica o trabalhador, as pessoas que saem cedo para ir para os seus trabalhos, né. A prefeitura, inclusive, emitiu uma nota, eu vou ler só um trechinho da nota, Mariana, que ele fala que controla somente os recursos provenientes da bilhetagem eletrônica, né, que representa 60% do total de recursos que o sistema arrecada diariamente, né, ou seja, os outros 40% representam o pagamento em espécie realizado aí pelo usuário. Então, como foi dito aí, né, na matéria do Tarciso, Mariana, a prefeitura, na verdade, assim, está controlando aí somente uma parte, né, e como eles falaram, já repassaram, e aí a gente fica nessa dúvida, né, Mariana, por que que está nessa situação, né. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto contigo aí, mostrando a situação das paradas. A gente fica na dúvida, mas a gente vai atrás de respostas, porque o nosso trabalho é esse, informar a população, né, a população precisa saber até quando vai ficar esse impasse, até quando somente 80% da frota de ônibus vai circular aqui na nossa capital, durante os nossos telejornais, nós vamos aí em busca dessas respostas com a prefeitura e também com os empresários. Olha, nos Estados Unidos, governadores da Amazônia participaram do evento que marcou o quinto aniversário da Carta de Nova York em proteção às florestas. É isso mesmo, o nosso governador aqui do estado, Wilson Lima, convidou representantes de várias organizações para firmarem parcerias em projetos de turismo e também biotecnologia. Um dos participantes do evento que integra a programação da Assembleia Geral da ONU, aberta hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Lima sugeriu uma nova reflexão sobre a conservação da Amazônia, que leve em conta a vida das populações, sobretudo no nosso estado. É importante ouvir a percepção dessas pessoas e ir coletando essas informações e essas experiências para conectar com o que nós temos de vivência do nosso povo e de realidade social. Wilson Lima também apresentou as políticas de conservação mantidas pelo governo do Amazonas e convidou representantes de diversas organizações para serem parceiros em projetos de turismo e biotecnologia. O secretário de meio ambiente também reforçou o discurso de sustentabilidade, mas com o homem em destaque. O mote de tudo isso que a gente está fazendo aqui é encontrar uma solução, uma agenda onde a conservação ambiental e os esforços para superar a pobreza sejam uma agenda em conjunto. Hoje a comitiva do governador participou da abertura da Assembleia. E olha, a agenda do governador do Amazonas, Wilson Lima, em Nova Iorque, encerrou nesta segunda-feira com uma reunião aí com o chanceler da Pontífice Academia de Ciências do Vaticano, Monsenhor Marcel Sorondo. E o governador do Amapá, Valdês Góes, eles definiram a realização de um encontro com governadores da Pan-Amazônia em 28 de outubro. Isso um dia após o final do sínodo dos bispos lá no Vaticano. Olha, convidado a participar das discussões das ações pelo clima, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, levou aí para a Organização das Nações Unidas as propostas firmadas no Fórum das Cidades Amazônicas, realizado aqui em Manaus no início de setembro. Arthur Neto disse que os governantes do mundo precisam ter aí o controle desse processo de mudanças climáticas com responsabilidade. Ou então, segundo ele, ao final deste século, o planeta perderá suas melhores condições de habitabilidade. O prefeito se referiu ao Acordo de Paris, que pretende manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. A Corregedoria Nacional de Justiça iniciou nesta segunda-feira os trabalhos de inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Amazonas. Vão ser fiscalizados aí os setores administrativos e também judiciais do Tribunal de Justiça. Até o final da gestão do ministro Martins, todos os tribunais estaduais e federais do país passarão pela inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça. Já foram inspecionados o Tribunal Regional Federal da 5ª região e os tribunais de justiça de pelo menos 13 estados. Serão fiscalizados os setores administrativos e judiciais do TJM e das serventias extrajudiciais do Estado. Essa inspeção, como disse o ministro, é uma inspeção rotineira, que é um calendário que o ministro, no início de sua gestão, já aprovou esse calendário, que tem dois anos de visita aos tribunais. O ministro conversou com juízes e servidores na manhã desta segunda-feira em Manaus. A sociedade brasileira acredita no judiciário brasileiro. Se os processos, alguns processos, estão andando vagarosamente, evidentemente as inspeções vão alertar com relação ao cumprimento dos prazos. A inspeção no Amazonas vai até o dia 27 de setembro. Um dos locais que devem ser inspecionados é aqui o Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro Aleixo. De acordo com a organização dos trabalhos, o atendimento ao público não deve ser prejudicado. Outro anexo a ser inspecionado é o Fórum Civil Desembargadora Eusa Maria de Vasconcelos, que também fica no bairro Aleixo. O objetivo dos trabalhos é dar mais celeridade aos processos em andamento. Agora eu quero saber se você já mandou sua foto pra mim, pra eu te conhecer nessa terça-feira, saber de que bairro você fala, de que município do interior do Amazonas. Você tá ligadinho com a gente hoje. Manda pra mim, bota o WhatsApp na tela pra mim aí, produção, pessoal, mandar as fotos aí. Muita gente manda todo dia assistindo a gente de vários bairros de Manaus, de vários municípios do interior. Tá aí o WhatsApp na sua tela, é o 993276649, 993276649. Manda tua foto pra mim, que ainda nessa edição a gente mostra aí nos próximos blocos quem está com a gente nessa terça-feira. E por falar aí nesse WhatsApp, no mesmo WhatsApp, você vai mandar também o seu vídeo, né, dizendo qual é a Manaus que você quer pro futuro. Em formato horizontal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, vou pegar meu celular ali, com o celular deitadinho na tela, pra você mandar pra gente muitos vídeos. A gente vem recebendo aqui de muita gente de vários bairros, de várias zonas de Manaus e também do interior, dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? A Manaus no meu futuro é uma Manaus com mais segurança, mais educação e segurança nos transportes, que está muito perigoso. Como eu moro no Viver Melhor, está muito perigoso, tem muito assalto e eu tenho muito medo de que aconteça algo ruim comigo. Tá aí então, nesse formato, você manda o vídeo pra gente, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro. A gente vai esperar aqui também pra te mostrar, saber o que você quer da nossa cidade daqui pra frente, hein. E olha, a seguir na zona norte e sul, vivem momentos de terror, isso por causa da briga entre facções criminosas que continuam por lá. Agora são 6 horas e 14 minutos, não sai daí que a gente volta em instantes.